Vadi, bem-vindo novamente ao cafezinho, prazer ter você aí com a gente. Tudo bem? Tudo bom, meu irmão. Um abraço ao pessoal que está nos assistindo. Vadi, como eu estava falando sobre a Vaza Jato, esse conjunto aí de reportagens com diálogos vazados entre o Sérgio Moura e o Dallagnol, que revelou aí os bastidores sombrios do judiciário, do Ministério Público, aquilo foi uma surpresa pra você? Com esse grau, com essa extensão, esse grau de detalhamento, eu estaria mentindo se não dissesse que foi surpreso. Agora, a essência, aquilo que, em essência, esses diálogos mostram, a parcialidade do juiz, a falta de exerção dos procuradores, a promiscuidade entre os juízes e os procuradores, eu já denunciava, sem ter ideia de que havia diálogos desse tipo, que esses diálogos um dia fossem revelados, isso eu já dizia há muito tempo. Toda, querendo, não só eu, eu e outras pessoas, enfim, mas nesse grau, cometimento de tantos crimes que essa turma cometeu, de fato, isso me causou surpreso. Vadir, vou fazer uma pergunta sobre o Lula, né? O Lula está preso, continua preso em Curitiba, tem mais uma condenação em segunda instância vindo aí, referente a Atibaia, a turma que vai julgar o Lula no TRF4, ele já foi condenado em primeira instância, agora a turma que vai julgar o Lula ganhou reforço do Thompson Flores no TRF4. Tem uma terceira condenação em primeira instância, que deve vir a qualquer momento, o Luiz Antônio Bonatti, o juiz que substituiu o Sérgio Moro, até agora não deu sinal de nenhuma boa vontade, assim, nos despachos que ele já apresentou para a defesa, já não dá para ver sinais aí de que ele não é o estilo Sérgio Moro. Por outro lado, o STF vai julgar a suspecção do Sérgio Moro, em breve também, uma votação que já está 2 a 0 contra o Lula, 2 já votaram, faltam 3 votar, Gilmar Mendes e Lewandowski, eles aparentemente são votos favoráveis ao Lula, e o grande mistério é o Celso de Mello. Nesse cenário aí, dá para alimentar algum otimismo em relação ao Lula? Ah, Miguel, é uma pergunta difícil, porque em qualquer país onde a Constituição estivesse em vigor, cujas instituições estivessem funcionando plenamente, e a democracia estivesse funcionando, esses processos estavam todos eles anulados, Moro na cadeia, Dalarão na cadeia. Agora, nós estamos falando do Brasil, que é governado por um técnico mental, por um psicopata, por um elemento que está destruindo o barulho, e as instituições estão todas elas contaminadas, todas elas contaminadas. O Supremo Tribunal Federal permitiu que a Lava Jato chegasse, se ajoelhou diante da Lava Jato. O Congresso Nacional líder, embora no Congresso já a reação começou, e ontem foi um marco com a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, se essa lei estivesse em vigor, a Lava Jato não existiria, porque a Lava Jato só teria razão de ser se ela cometesse as ilegalidades que cometeu. Não há possibilidade de Lava Jato igual a ilegalidade, não há essa possibilidade. Ela foi construída pelo Departamento de Justiça americano para atuar como atuou. Eu não estou dizendo que não se deva combater a corrupção, ou que, enfim, só haja um jeito de combater a corrupção. Não, pode-se combater, deve combater a corrupção, não é da lei. É o mínimo que se espera. Então, é uma pergunta difícil. Eu não estou otimista, não. Apesar de tudo isso, as possibilidades de novas condenações contra o presidente Lula, elas estão na mesma. O TRF4, essa turma é parcial também, essa turma é absolutamente ágil, em comum acordo com o Moro. Então, o relator é compadre do Moro, é amigo pessoal do Sérgio Moro. Então, eu acho que a única maneira de o presidente Lula, essas revelações do Intercept, elas gerarem a emulação do processo, zerarem esses processos, com o povo na rua, o povo lá, diante do Supremo Tribunal Federal, exigindo a liberdade do presidente Lula. Fora isso, eu acho muito difícil. Embora seja uma situação hoje bem menos pior do que era antes das revelações do Intercept. A Lava Jato está completamente moralizada, mas eu não sei até onde isso vai influenciar no ânimo desse juízo do TRF, enfim. Então, nós temos que esperar para ver. Mas, não acho que seja automático o Intercept, a revelação do Intercept, igual à liberdade do presidente Lula. Não é automático. Guadir, você tem vivenciado mais a vida partidária, conversou muitas vezes com o ex-presidente Lula, inclusive depois que ele foi preso. À luz do que você tem observado, dentro do PT, você exerceu o mandato parlamentar, durante alguns anos. Foi lá um dos principais quadros, dentro do PT, teve uma participação estratégica dentro desse processo todo aí, até pela sua formação, como advogado, tudo. À luz do que você aprendeu, que você observou, o que você acha que o governo, os governos do PT, eles poderiam ter feito para evitar tantos abusos? Nomeações diferentes, no STF, STJ, PGR, reforma no judiciário, no sistema de concursos, uma mudança na formação dos, enfim, das universidades, uma comunicação mais proativa e atenta para responder à escalada dessa violência, desse autoritarismo nas instituições jurídicas do país. Sei que é uma pergunta difícil, sei que o PT também não poderia fazer milagre, mas o que você acha que poderia ter feito nessa direção? Olha, eu acho que nós vivemos uma grande ilusão de achar que a democracia estava consolidada, que o pacto que gerou a Constituição de 88, fosse durar para a eternidade. eu acho que essa foi a nossa grande ilusão. Eu não acredito, você não tem como adivinhar a possibilidade de um governo, sobretudo um governo presidente Lula, operário, vindo das lutas sindicais, que resolve fazer as reformas que fez, beneficiando milhões de pessoas, num país que nós sabemos as classes dominantes são uma das mais perversas, se não as mais perversas do mundo, em que o traço distintivo da sociedade brasileira, o traço marcante, é dado pela escravidão, nós fomos o último país a abandonar a escravidão, aqui a escravidão durou 350 anos. então, não imaginar que sustentar, aprofundar essa democracia geraria risco de golpe, foi uma ilusão, e não se preparar para isso foi um erro. Agora, adivinhar que o golpe viria por parte do sistema de justiça, aí também já é querer demais. normalmente você, os golpes, vem, ou dos militares, ou do parlamento, agora do sistema de justiça, que um dia haveria algo chamado lava-jato, e que cometeria esses crimes que cometeu, criminalizando a política, e viabilizando, viabilizando a inviabilização eleitoral do presidente Lula, aí seria um gesto de adivinhação. As nomeações, elas se mostraram erradas, de trás para frente mostraram agora, alguém poderia imaginar que o senhor Edson Fachin fosse isso que é hoje? Alguém poderia imaginar? Barroso, foi meu colega de tudo, nunca, não há como dizer que ele desperte confiança. Mas até ser nomeado ministro supremo, era tipo como liberal garantista, respeitador de direitos e garantias fundamentais, ninguém poderia imaginar que Barroso desse uma guinada à extrema direita como deu. Havia alguns ali que efetivamente jamais poderiam ter sido nomeados, havia, Fuxa é um deles. Carme Lúcia, na posse, na sua posse como ministra, disse, presidente Lula, meu pai me ensinou o sentido da palavra gratidão. Então, assim, poderia haver escolhas melhores? Poderia, agora, daí é que esses ministros e outros, como Joaquim Barbosa, etc., nós pudéssemos antecipar o que eles seriam como julgadores, aí também já exigia demais. Mas, de qualquer maneira, tanto os nossos governos, quanto os nossos ministros da Justiça, não entenderam, acho que eles achavam que a luta de classe não acontecia no aparelho de Estado. Acontece, e acontece de forma reunida. Essa história de nomear o primeiro da lista, a lista lá da Associação de Procurador da República, for uma invenção do presidente Lula que vai morrer com ele e com a Dilma, que ninguém faz isso. Nem é para fazer. Isso foi um erro. Eu tive a oportunidade de dizer isso ao presidente Lula. Eu pegaria essa lista da Associação e jogaria ela lá no lixo. Quem nomeia, se o Bolsonaro nomear alguém fora da lista, estará agindo corretamente porque a Constituição permite que ele faça isso. E não acho que tenha nada de democrático essa história de nomear o primeiro da lista de uma corporação, de um sindicato de classes, como é a Associação Nacional de Procuradores da República. É um sindicato, então. É um sindicato como é para os metalúrgicos, como é para os engenheiros, como é para os engenheiros. Então, acho que o nosso grande erro foi ter a ilusão de que a democracia estava consolidada que nós poderíamos aprofundar a democracia, sobretudo nos rumos, nos direitos sociais, e achar que não haveria reação. Houve, e nós estamos vendo aí agora onde o Brasil, onde estão enfiando o Brasil. Então, esse é um aprendizado que nós temos que levar em conta naquilo da frente. Vadir, é só fazer um adendo aqui a essa mesma pergunta, porque eu até entendo que não daria para adivinhar, mas a Lava Jato, ela foi já o segundo tempo do jogo. No primeiro tempo do jogo, teve o mensalão em que a gente já observou uma série de ministros do STF virando a casaque, por assim dizer, eram também pessoas que tinham uma fama, uma reputação de respeitadores da lei, ou não, não sabemos nem se tinha essa fama toda, tipo Joaquim Barbosa, mas que começou ali, não sei se você concorda, mas eu acho que a Lava Jato, o embrião, começa ali naqueles julgamentos, tanto o presidente do Lula vai ser condenado com base no domínio de fato, o Joaquim Barbosa é citado pelo TRF4, então a luz do que tinha acontecido ali não era já para ter aprendido, ter se dado conta, o governo, as instâncias, a inteligência, ter se dado conta de que o STF e o PGR eram estratégicos para a estabilidade política do país? Sem dúvida, mas quem é que foi nomeado depois do mensalão? Fux, esse eu já disse, isso aí, talvez tenha sido, esse está descrito nas estrelas, só bobo, como a presidenta de uma forma boba, ter nomeado esse sujeito para o Supremo Tribunal Federal, essa questão de PGR, aquilo estava no DNA do presidente Lula, o que aconteceu foi o seguinte, no final das contas, o PT teve medo, o PT teve medo, os governos tiveram medo, o medo que Bolsonaro não tem, o PT teve em excesso, medo, excesso de cautela, ministros da justiça absolutamente acolhados diante de possíveis reações do aparelho do Estado, repito, falar de fora, falar depois de retrospectiva é bem mais fácil, mas com o PT teve medo, teve, depois disso, quem mais foi nomeado? Foi nomeado Fachin, Fachin foi um pedido do MST, depois do MST, nunca houve assim, uma voz lá do Paraná que dissesse, olha, cuidado com esse cara, esse cara não é o que parece ser, não, quem mais foi nomeado depois? Fux foi aqui, depois do Mensalão acho que foi isso, ouve mais, Fux foi aqui, Barroso foi em pleno Mensalão, não, é isso mesmo, é verdade, Fux não só esses, não só isso. Então, é, 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 não se podia adivinhar, assim, eles aparentemente eram Fux, Fux era um homem de confiança, Zé Pseu, você vai adivinhar que o sujeito, mas se você, se você, você, ministro da justiça, do novo governo do PT, digamos assim, só uma imaginação, Haddad ganha, você é ministro da justiça, qual seria o método para, de aconselhamento, para, para escolher um novo ministro do SPF? não só do SPF, mas todos aqueles tribunais cuja competência de nomeação recai sobre o presidente da República. Sim. afinidade com a visão de mundo, a visão de Brasil, que o governo tem. afinidade com a visão de Brasil, aí eu não sei que você vá, a máquina privada do futuro, para saber, porque não tem jeito, porque, depois que é nomeada, acabou, depois que é nomeada, acabou. talvez haja um problema também que ultrapasse essa questão, que é o fato do nosso SPF, mas também isso não teria solução, vai ter poderes demais do nosso SPF. Não, eu, aí, eu como ministro da justiça, não estaria preocupado só com a questão das nomeações, estaria preocupado com todo o arcabouço jurídico e institucional do nosso sistema de justiça, que tem que desidratar o Ministério Público, tem. Desidratar o Ministério Público significa tornar-lhe impotente, de jeito nenhum, mas adequá-lo ao Estado Democrático de Direito. O Ministério Público Brasileiro é o mais poderoso do mundo e é o mais arbitrário do mundo. Então, isso já vem lá de trás, isso vem bem antes do PT, isso vem com a Constituinte, isso vem com a Constituição de 88. Ter conferido autonomia administrativa, financeira, ao Poder Judiciário. Eles usam isso para se autoconceder aumentos. de vencimentos. Então, nós temos que redesenhar. E ontem, deu-se o primeiro passo. É claro que a batalha não está vencida, Bolsonaro vai vetar, então, essa batalha vai voltar para o Congresso Nacional, mas ontem, a aprovação da lei de abuso de autoridade foi um passo nesse sentido. agora, nós temos que, além de garantir a vigência da lei de abuso de autoridade, nós temos que regulamentar esse negócio de delação premiada. nós temos que, repito, readequar o Ministério Público ao Estado Democrático e Direito. O Ministério Público não pode ter esses poderes nem excessos que tem, esse grau de autonomia exacerbada que tem. Como seria essa reedrocação? Para coisas mínimas, a começar por coisas mínimas. Por que o promotor senta ao lado do juiz numa audiência criminal? Começar por aí. Já simboliza uma prevalência, embora a lei diga que não haja hierarquia, acaba tendo. Acaba tendo. Nós temos que pegar a lei orgânica do Ministério Público, que temos que pegar os dispositivos constitucionais que tratam do Ministério Público, botar uma lupa e ver onde há excessos nesse sentido. O procurador faz o que bem-vente nos dá satisfação ao procurador-geral. E, afora isso, há todo um caldo de cultura que nós temos que começar a formar na sociedade brasileira para mitigar esse populismo penal mediático. porque a fascistização do Ministério Público, do Sistema de Justiça em geral, começa com a chamada opinião pública associada à criação dessa opinião pública pela grande mídia. Então, por exemplo, quando você fala em regulação da mídia, você indiretamente está tratando também da questão do Sistema de Justiça, porque essa fascistização ela se dá combinadamente. A Globo, no Jornal Nacional, lança o historial massacrando alguém, já apontando esse alguém como culpado, depois vem o Ministério Público, vem o Poder Judiciário e chancelo sob os aplausos de parte da população. Então, isso não é uma tarefa fácil, não. Então, isso não se exaure em nomeações corretas para os tribunais. Tem que haver... Agora, na hora, o que vai ser uma nomeação correta? O que vai me garantir que aquela pessoa que tem trabalhos publicados, tem... Se é juiz, tem decisões num determinado sentido, chega lá e muda completamente. Aí é algo que foge completamente ao seu controle. E nós temos que reestudar também a forma de nomeação do Supremo Tribunal Federal. A composição. Eu defendo... Eu defendo a substituição do Supremo para uma corte constitucional e com mandato. E com mandato. Com mandato. Não se é corte final, né? Corte constitucional. Se há uma questão... Não, ele não vai julgar casos e problemas. Corte constitucional. E alguma das atribuições do Supremo hoje ficariam a cargo do Superior Tribunal de Justiça. Então, é... Enfim. Mas, a gente não pode conspurcar uma corte constitucional como o Supremo foi conspurcado a ponto de, alavajado, ter gerado jurisprudência no Supremo. o senhor Barroso cita decisões de Sérgio Moro nas suas... nos seus votos. Uma completa inversão de valores, uma completa inversão de qualquer coisa que eu posso imaginar. Pronto. É... Guadir, continuando um pouco a ingressa atuada, antes de a gente passar aqui para o Rio de Janeiro, a política penal no Brasil passou por um processo brutal de endurecimento nos últimos anos. ao mesmo tempo, ironicamente, a extrema-direita conseguia colar na esquerda a pecha de amiga de bandidos e transformar a própria expressão de direitos humanos num xingamento, uma coisa negativa. É uma coisa, assim, irônica, porque nunca se prendeu tanto no Brasil durante essa era petista. A população carcerária cresceu muito, foram criadas muitas novas leis, inclusive, juristas criticam essa falta de cuidado também nesse sentido. A própria Lei de Geração Premiada foi sancionada pela presidenta Dilma. Como você explica essa contradição de, ao mesmo tempo, o PT, os governos do PT terem feito tudo para endurecer a lei e, mesmo assim, como você explica essas contradições? isso é um processo, é um processo, isso não foi da noite para o dia. O que hoje acontece com o tema corrupção aconteceu durante muitos anos com o tema criminalidade, chamada criminalidade organizada, em que foram criados clamores populares, foi criado clamor popular para endurecer penas, para criar novos tipos penais e acabar com o crime matando criminosos ou acusados de crime, ou seja, ter colocado o direito penal como centro, como solução para problemas que são problemas de qualquer sociedade contemporânea, umas com mais intensidade, outras com menos intensidade, mas todas as sociedades contemporâneas, em todos os quadrados do planeta, esse problema de criminalidade acontece. E o PT, sobretudo, depois que virou governo, quis ganhar a classe média, não só com determinados programas, mas também com essa visão, é isso que eu estou dizendo, governar com medo, você tomar decisões com base no medo, você planejar, você tomar atitude, planejar projetos com base no medo, nunca tem um bom resultado. Então, as bancadas do PT, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, contribuíram para o recrudescimento da nossa legislação penal. e depois, os Estados Unidos, sobretudo, após a descoberta do pressão, os Estados Unidos resolveram acabar com a democracia aqui no Brasil, a forma que eles encontraram em alguns países é a questão do terrorismo, aqui foi a questão do combate à corrupção, criminalizar lideranças populares com acusação de corrupção. E nós sabemos que a Lava Jato é a oriunda desse projeto do Departamento de Justiça norte-americano, que começou com o projeto Ponte, em 2009, aqui no Brasil. Então, eu não sei se é contradição, é a contradição do ponto de vista daquilo que o PT prega programaticamente e a sua atitude quando está no governo e a sua atitude quando está no parlamento. Nesse sentido, é uma contradição. Então, o PT tem que vencer o medo. A esperança não venceu o medo, infelizmente, não venceu o medo. Quem venceu, quem venceu, quem venceu, tá bom. Valdir, vamos passar para o Rio de Janeiro. Você é candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma eleição difícil, porque você é meio que um outsider aqui dentro do partido. Pelo pouco que eu conheço, em que eu conversei, você é meio que um outsider, apesar de muitos apoios, de ser de ser se tornado um quadro importante nacionalmente. Qual a sua estratégia para você, por que você quer ser presidente e qual a sua estratégia para efetivamente se tornar e ganhar suas eleições internas? do PT. diferentemente de qualquer dirigente do PT Estadual ou do PT Municipal, eu sou fundador do PT. A minha história no PT é bem mais antiga que a deles todos. eu ajudei a fundar o PT. Eu sou um dos primeiros filiados ao PT para possibilitar a sua fundação. E eu não estou com nostalgia não, nem quero entrar numa máquina do tempo para ir para a sala. Mas o PT ele se distinguiu e depois na sua fundação ele se distinguiu dos demais partidos. Primeiro pela sua construção de baixo para cima. A partir dos núcleos que foram extintos com o passar do tempo sobretudo com a perspectiva de ganhar o poder. Depois a política de alianças para ganhar a eleição e para governar. E eu não estou dizendo que elas não deveriam ter acontecido. Agora nós não soubemos gerenciar a administrar essa política de alianças. Nós não hegemonizamos as políticas de alianças. E é o Rio de Janeiro onde o PT sempre foi problemático. Sempre. Desde a fundação. O PT do Rio sempre teve que ceder. E quando não cedia havia intervenção à política nacional. Houve dois momentos de intervenção do diretor nacional aqui. por conta de nós querermos uma candidatura para governo do Estado e o diretor nacional. Uma, se não me engano, com o Chico Alencar. Outra, se não me engano, com o Vladimir Palmeiro. e na política de alianças com o MDB, com o antigo PMDB, o PT do Rio mais uma vez pagou o preço. Tivemos que nos aliar aqui uma aliança em que o PT nunca teve hegemonia e que o PT no Rio acabou gostando de fazer essa aliança. Acabou gostando. Mesmo depois que o MDB rompeu para poder dar um golpe na Dilma, diversos desses dirigentes aí continuaram se encontrando escondidos com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Paes, etc. e o meu mandato foi um mandato dedicado por força das circunstâncias e eu não cuidei do Rio de Janeiro no meu mandato. O meu mandato foi um mandato nacional. Aliás, é uma característica da política do Rio de Janeiro, desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital em 1960. Aliás, desde que o Rio de Janeiro ele, enquanto capital, havia uma restrição até constitucional, a condição de 46, por exemplo, praticamente acabou com a política local. O Rio de Janeiro só tratava de questões nacionais como capital federal, como distrito federal. Quando o Rio começou a se degenerar economicamente com a perda da capital para Brasília, começou a surgir aqui a política climaterista. Primeiro, a cassação de mandatos. Por exemplo, o PTB tinha 10 deputados federais aqui pelo pelo Estado da Guanabara, oito foram caçados. A esquerda foi dizimada aqui no Rio de Janeiro pelo golpe, a esquerda parlamentar. Mesmo a UDN, quando o Carlos da Serga rompe com a ditadura, a UDN também sofreu com diversas cassações. mas vamos até a esquerda. Inaugurou-se aqui no Rio em substituição ou concomitantemente a vocação de só pensar nacionalmente uma vocação, uma política clientelista e fisiológica aqui no Rio de Janeiro. Isto já data aí de 64 para cá. E o PT não fugiu a régua. O PT no Rio de Janeiro é um partido cliente e visto, estou me referindo aos seus dirigentes. Fisiológico, desfigurado ideologicamente, programaticamente e a dinâmica nacional acabou aprofundando isso aqui no Rio de Janeiro ao inventar essa história de pede de eleição direta. Que aparentemente é democrático, mas acabou foi trazendo a corrupção do processo político-eleitoral de fora para dentro do PT. Então o PT pratica sem limitações, porque agora, por exemplo, o Supremo, mal ou bem, ele proibiu financiamento eleitoral por parte de empresas. E a própria lei, depois do Congresso Nacional, estabeleceu, ainda que de maneira absolutamente insuficiente, mas algumas limitações para doações por parte de pessoa física e etc. Aqui no PT do Rio de Janeiro corre dinheiro, as filiações são artificiais, tem gente que vai votar, não sabe nem o que está fazendo lá no dia da votação. ônibus, fraudes, semistas, enfim. E eu moro num bairro, eu moro em Laranjeiras, que é um bairro esquerdo, um bairro de petistas. Eu sempre era cobrado, poxa, eu digo, poxa, quando é que a gente vai mudar o PT do Rio? Quando é que a gente vai mudar o PT do Rio? Eu resolvi atender esses reclamos, eu tenho responsabilidade com o partido, eu tenho responsabilidade com o presidente Lula, de quem eu sou advogado, eu tenho responsabilidade com a esquerda e o PT do Rio me causa repulsa. Por isso, eu vou enfrentar essa turma. Pelo menos, vou disputar para ganhar, eu nunca entrei em eleição para perder, vou disputar para ganhar. É máquina, é máquina, eu vou enfrentar a máquina. Eu enfrentei máquina não, eu sei como é que se enfrenta a máquina. Agora, não ganhando eleitoralmente, com certeza nós teremos formados um campo à esquerda dentro do PT do Rio de Janeiro, permanente, essa turma não vai poder continuar desmandando no PT como desmanda hoje. Então, se nós alcançarmos isso, já terá sido uma grande vitória e isso já está sendo alcançado. O fato de eu ser candidato reanimou muita gente, gente que estava desfiliada, se refiliou, gente que não pagava o partido, passou a pagar, gente que tinha ido embora para casa, voltou para militar no PT. Então, a minha candidatura, por si só, nesse aspecto, ela já é vitoriosa. Porque se não acontecer isso, o PT acaba no Rio de Janeiro. O PT já é uma força política irrelevante, só não é mais irrelevante porque tem tempo na televisão, ainda pode ter um poder de barganha aí se houver política de alianças para as próximas eleições da prefeitura, mas politicamente, do ponto de vista da sua relação com a militância e com a sociedade, é um partido hoje irrelevante e corre o risco de acabar aqui no Rio de Janeiro se não houver uma reviravolta em termos de direção tanto em nível estadual quanto em nível municipal. Muito bem, Edir, muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado.